Enquanto o sol se escondia, roubando do céu o azul A imensidão sem fim parecia cruzar o norte ao sul E ainda que a linha distante tentasse manter à vista O sopro desfez desse instante a vontade que resista Por mais que o olhar ao longe insista em querer voar Por quanto essa paz de monge tente não se abalar Por toda voz que se solte queira o mundo tomar Por todo desejo que volte de tudo para o seu lugar Para o seu lugar A pedra não se moveu O tempo não esqueceu A esperança de um dia ser aquele que não sou mais eu A pedra não se moveu O tempo não esqueceu A esperança de um dia ser aquele que não sou mais eu Dessas grades vejo apenas onde já não posso ir Essas asas já sem penas Só me servem pra cair Mas por dentro uma vontade Teimosa não quer deixar Como num sonho de liberdade Um dia poder voar Como num sonho de liberdade Um dia E a pedra não me moveu O tempo não esqueceu Mas ainda espero aquele dia Em que não serei mais eu A pedra não me moveu O tempo não me esqueceu Mas ainda espero aquele dia Em que não serei mais eu Dessas grades vejo penas Onde já não posso cair Essas asas apenas Não me servem mais pra ir E adentro na vontade Teimoso de me deixar Como num sonho de liberdade Pra um dia poder voar Um dia poder voar Uh, 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 uh Ande pelas pedras ou à beira-mar Nos passos largos de ir ou voltar Rodeado de amigos na mesa de bar Cercado de histórias escritas pra ficar Na companhia de quem mais ama Na garrafa vazia Deitada na lama enquanto o sol colore a grama Na noite vazia na ponta da chama Quando o sorriso ameaça escapulir Quando o choro não deixa fugir Tendo tudo o que poderia fazer subir No desejo cortante de apenas fugir Tendo tudo o que poderia fazer De um abraço forte Na vida se entregando fria Para a morte Em ará A solidão é uma sombra Que nos acompanha e assombra A luz A luz deixa projetar A escuridão ocultar A alegria A alegria abstrai A tristeza atrai A tristeza atrai Me esquece no colchão Me beija na multidão Solidão 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 Nunca se vai Nunca se esvai Nunca se vai Nunca se vai Solidão Nome Son Minha 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 De repente uma tempestade manchou o céu da cidade Mas por sorte ou por felicidade a chuva na minha janela desenhou um coração O trânsito trancando as ruas com mil buzinas cruas Desenhou quatro lindas ruas pintadas com fumaça sem nenhuma razão E do lixo empilhado sujando a paisagem ao lado Surgiu um papel dobrado que trazia o seu nome num bordão Entre a pressa dos atrasados e o estresse dos atarefados Uma calma boa invadiu os cercados Soprando o vento que lembrava uma canção Tudo pode ser belo O cinza vira amarelo Tudo pode ser bom O barulho vira som Tudo pode ser lindo Um sonho vem vindo Se estou com você Tudo vira glacê A beleza está nos olhos de quem vê A beleza está nos olhos de quem vê Tudo pode ser belo O cinza vira amarelo Tudo pode ser bom O barulho vira som Tudo pode ser lindo Um sonho vem vindo Um sonho vem vindo Um sonho vem vindo Se estou com você Tudo vira glacê A beleza está nos olhos de quem vê A beleza está nos olhos de quem vê O que muito me admira É saber que esse olhar que me mira Atira o que há de mais vago Mas inspira todo amor Que trago E o estrago que deixou no coração Fez fazer essa canção Entre o não e o sim Se perdeu talvez Mas refez um novo homem três Não espere poesias Nem o doce ar das marizias Pois os dias se passaram como meses E às vezes os sonhos não são lembrados Todas as esperanças Todas as esperanças jogadas de lado No mar gelado das ilusões As palavras que bailaram em vão As palavras que bailaram em vão E nada foi dito então Atenção Atenção em tudo que for leve Se for pra magoar Se for pra magoar É leve Se for pra magoar Deixa estar como ficou Embora diferente Nada mudou Restou apenas o que foi Feliz Então me diz Então me diz o que foi Que eu fiz Agora espere um pouco Antes que eu fique louco Que um grito rouco Pode te calar E o colar que te dei Jogue fora Pois fui embora E não vou mais voltar Pra esse lugar de ilusões Pois Agora eu resolvi deixar pra trás Tudo aquilo que já não dá mais Todo esse sentimento que faz Rapaz, parecer distante E se um instante é o bastante Pra seguir adiante feliz Me vejo quase por um triz Vivendo o que eu sempre quis de verdade No bolso somente as mãos Lembranças dos meus bons irmãos Histórias soltas na memória Pequenas medalhas de glória Com meus próprios pés vou seguindo Apenas o céu me cobrindo E o resto que fique então Sem quê? Nem porquê, nem porquê, sem razão Vou levando comigo apenas o que cabe no meu coração Nem um pouco do rancor ou tristeza São capazes de mudar a beleza Então posso ver com clareza Tudo que é capaz o amor Pois se a dor tem o sabor Que deixa amargo o gosto do céu É desse léu Que o mel será doce por fim Como desejar Nas mãos somente os castigos Saudades dos meus bons amigos Memórias de tantas histórias Pequenas porções de glórias Com meus próprios sonhos vou indo O azul do céu me tingindo E o resto que fique assim Sem eira, sem beira, sem fim Vou levando comigo Apenas o que cabe em mim Deixa o sol bater no rosto Deixa o gosto ser de vento Passo lento e sempre em frente Tem na mente mil encantos Em cada canto planto uma casa Em cada casa um tanto de amores Em cada planta um pouco de flores Seja o que fores Que seja Quanto tapo andei levando Nos caminhos que tomei Quando tapo minha boca São palavras que gritei Trago o nervo à flor da pele Pelos tombos que levei Trago o gosto da fumaça Desse amargo que vencei Gastei toda a minha tinta Para a cor ser mais bonita Às três e trinta da manhã Numa busca infinita Mas o cinza se formou Dessa mistura aflita O cansaço insistente De novo me visita Se a dor fere a razão Salteado sei de cor Que no peito sobra um vão Cortante como Belchior Ontem mesmo eu morri Mas já me sinto melhor Amanhã decidi deixar Amanhã decidi deixar ser hoje Decidi deixar amanhecer hoje Amanhã decidi deixar amanhecer hoje Orlando sabe tudo, não carece de estudo Tem resposta imediata, diz que diz e dá na lata É da nata dos acheiros, sabe de bufa pelo cheiro Diz complica ou complicado, tudo tem apenas dois lados Simplista, simplório, simplificado Diz que deu tá dado, até um plano tem armado Pra terra, se não estou enganado Nem novidade dá conta, que a opinião tá pronta Não se avecha, tem orgulho, depois de junho é julho Fica esperto Orlando Pra não achar cabelo em ovo Diz pro povo quanto é fundo, o que tem nesse buraco Seu macaco é muito velho, pra saber de mico novo Tá careca de saber que ovo com cabelo é um saco Ovo com cabelo é um saco Ovo com cabelo é um saco Orlando tá danado, mesmo só tá mal acompanhado Água dura em pedra mole, tanto bate até que esfole Não me diz que dá na telha, que parede tem orelha Pensar é coisa satânica, mente vazia, oficina mecânica Baixa a bola, apedeuta Um burro fala o outro, vai pro terapeuta Fé na tábua e pé no chão A pressa é inimiga da lentidão Assim é fácil, tá combinado A noite todo gato tá parado Essa é pra quem entende do babado Quem ri por último É retardado Fica esperto Orlando Pra não achar cabelo em ovo Diz pro povo quanto é fundo O que tem nesse buraco Seu macaco é muito velho Pra saber de mico novo Tá careca de saber Que ovo com cabelo é um saco Ovo com cabelo é um saco Ovo com cabelo é um saco Preciso saber de você Do que viu, do que vê Do que pensa do Alex Que colou teu cu com durex Quando você vem, quando você volta O que sabe do Cunha Cutucou teu cu com a unha Lembro da gente Num copo d'água quente Bebendo concentro Pra ver se eu cozinho por dentro Lembranças de mãe Saudades da tia Que mãe consola Que mãe consola E a tia Tia Tala Se for falar o que rima com caju Precisaria de algo maior que um baú Teria que pintar o cabelo de caju Colocar mais água na sopa do chuchu Pra quem tem fome Não basta biju Nem comer cozido Nem comer cru Resolvi fazer agora um corte hindu Voltei pra terra Montado num zebu Pulando mais alto que um canguru Tocando solto meu maracatu Que ontem eu dava tanto jururu Pimenta no olho alheio é shampoo Juntei geleia com peito de peru Fiz vitamina com sobra do tutu Pedi comida sem olhar o menu Botei um prego Cravado no meu angu Cutuco a onça Com toco de bambu Cavei buraco pra viver com tatu No meu quintal Tá cheio de vudu Já tô pensando em sair pra rua nu Tome cuidado comigo Cuidado do que eu tô virado Virado no Exu Virado no Exu Pra rimar com caju Virado no Exu Virado no Exu Pra rimar com caju Desce em meu peito Sem jeito Sarrafo Explode num grito Total desabafo Você que me acha bacana Pequeno Brinquedo Segredo Menino moreno Pra sua decepção Nem tal Nem tal Nem tal Nem tal Veneno Desce em meu peito Sem jeito Sarrafo Sarrafo Explode num grito Total desabafo Você que me acha bacana Pequeno Brinquedo Segredo Segredo Menino moreno Pra sua decepção Nem tal Nem tal Veneno Que eu quero é mais Que se foda Que se dane Essa porra toda Que essa moda pegue Que o diabo Te carregue Que se segue de ódio Que se cerque de tédio Que esse teu sorriso médio Seu pensamento mediano Sua atitude mediada Sua desenvoltura midiática Sua matriz medonha Sua presença enfadonha Seja inteira colocada num saco E caco a caco Vá direto pro lixo Bicho Sem dó nem capricho Pro lixo Bicho Sem endereço fixo Pro lixo Cara Como uma tara Pro lixo Porra Sinta-se à vontade Morra Dos desejos mais abjetos Que transformam pessoas em objetos Nos sonhos tão egoístas Onde o poder escurece as vistas Um mundo sem diferenças Achatado plano em crenças A vida sem nenhum valor Vira piada de mau gosto sem pudor Não dá mais pra saber o que é verdade A moral confundida com vaidade A história virada pelo avesso Não tem fim nem começo Nos tempos da razão absoluta Cada um com sua própria luta Cada um com sua própria luta Todos são cobertos de razão Cada um por si Em nome de uma nação Onde anda aquele sujeito doce Que se fora Aquela gentileza de sorriso leve Que se fora O sentimento O sentimento que sempre trouxe Que se fora O coração para que releve Que se fora Não dá mais pra saber o que é verdade A moral confundida com vaidade A história virada pelo avesso Não tem fim nem começo Nos tempos da razão absoluta Cada um com sua própria luta Todos são cobertos de razão Cada um por si Em nome de uma nação E aí E aí E aí Se inscreva no canal Onde anda aquele sujeito doce? Que se fora Aquela gentileza de sorriso leve? Que se fora O sentimento que sempre trouxe? Que se fora O coração para que releve? Que se fora Quando o rumo está perdido Sem saber pra onde ir Tudo mais perde o sentido Nada mais por vir Bem nos olhos distantes Daquilo que vem em fontes Escurecem instantes Limitados horizontes O desejo ainda vivo E o sonho permanece Mais um tanto cansativo Um pouco padece Pra que teimar? Insistir? Ainda há tempo pra mudar É como deixar de existir Como deixar de amar Durante desde 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 對 O desejo ainda vivo E o sonho permanece Mas um tanto cansativo Um pouco padece Pra que teimar, insistir Ainda há tempo pra mudar É como deixar de existir Como deixar de amar Vai caminhar no escuro Lançado à sorte Sem sentir seguro Sempre contra o vento forte O que pode ser mais duro Ter a vida ou a morte No sentimento mais puro Que nada mais importe Vai dar certo Você é o norte Vai dar certo Você é o norte Vai dar certo Que nada mais importe Vai dar certo Vai dar certo Você é o norte Vai dar certo Você é o norte Vai dar certo Você é o norte Nada mais importe Vai dar certo É o norte Não é o norte Não é o norte É o norte Obrigado.